GM trabalha forte para diminuir em 43% as emissões de seus veículos no Brasil e promete ser empresa neutra em carbono até 2040. Em 2022, entra em vigor no Brasil a próxima fase do PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o L7. que estabelece limites mais rígidos de emissão, visando a redução da poluição do ar e a economia de combustível. A GM é uma das empresas que mais investe em desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no país e promete ser neutra em carbono até 2040. Tanto que os carros da Chevrolet foram os que mais avançaram em eficiência energética durante o programa Inovar Alto, com 22%, por exemplo. Agora, para o L7, a marca dá outro salto evolutivo, chegando a 43% de redução média dos gases por modelo. A GM anunciou seu compromisso de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2040 e está avançando globalmente neste sentido. Para o PROCONV L7, a empresa investiu desde pesquisa e desenvolvimento de produtos até na atualização da linha de montagem. A GM confirma que a partir de 1º de janeiro de 2022, todos os veículos da marca produzidos para o mercado brasileiro já estarão em conformidade com o L7. Modelos da linha Chevrolet estão adotando, inclusive, tecnologias que serão requeridas apenas em fases futuras do programa, como o sistema que controla e reduz a emissão de vapores tóxicos do tanque durante o processo de abastecimento. Já para os voltores a diesel, foi desenvolvida uma série de tecnologias específicas, incluindo um filtro que anula em até 95% a emissão de particulados, responsáveis por gerar aquela fumaça escura que sai pelo escapamento. Todo o controle deste sistema é eletrônico e também foi validado com os diferentes combustíveis encontrados pelo país. A GM possui uma estrutura única de engenharia no Brasil, que inclui o Centro Tecnológico em São Caetano do Sul, São Paulo, e o campo de provas da Cruz Alta em Dayatuba, também em São Paulo. Apenas o campo de prova ocupa um espaço equivalente a 1.360 campos de futebol. Lá estão concentrados 7 laboratórios e 17 pistas particulares da empresa. Um time de cientistas, estrangeiros e pilotos de testes locais trabalham em conjunto com seus pares nos demais centros da Companhia Pelo Mundo para compartilhamento de experiências e de projetos. A nova etapa muda parâmetros. A classificação dos veículos impõe limites mais rigorosos para automóveis e comerciais leves zero quilômetro no Brasil. Além disso, os veículos serão submetidos a novos testes em condições reais de trânsito para provar que atendem os limites de emissões fora do laboratório e dos ciclos de ensaio. Outra exigência é o aumento da durabilidade das emissões para 160 mil quilômetros, ou 10 anos, o dobro da especificação atual, garantindo a performance ambiental neste período. Outra exigência é o aumento da durabilidade das emissões fora do laboratório e dos ciclos de ensaio. Outra exigência é o aumento da durabilidade das emissões fora do laboratório e das emissões pela surpresa. Obrigado.